Olá pessoal, tá no ar o Radar, o programa de todas as tribos na TV de todos os gaúchos e gaúchas. Fim de semana chegando e tu aí só não aquece para ele sintonizado com a gente aqui na TVE, graças ao sinal digital da emissora e também ao Road Wide Web. Quer saber como? TVE.com.br é o nosso site. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto. Tu confere todo o nosso conteúdo cultural de qualquer lugar. Vale para quem chega de Rosário ao fim da tarde, mas não para quem vem de Uruguaiana de manhã, porque o programa é sempre às 6 horas da tarde e aí tem que conferir no YouTube. No Radar de hoje tem quadro antenado para tu ficar por dentro das principais notícias culturais da semana. Tu confere ainda o que vai rolar de melhor no Campeonato Sul-Americano de K-Pop aqui em Porto Alegre. E para fazer o som deste comecinho de Finde, estão ao vivo aqui com a gente, direto de São Paulo. Os caras da Maquinamente, o palco hoje é deles. Som na caixa aí, meu velho. Obrigado. O que vai rolar de melhor no Campeonato Sul-Americano de K-Pop aqui em Porto Alegre. Agradecer ao céu, independente do que aconteça, você terá a chave da nave, fica pronto e voar. Agradecer ao céu, independente do que aconteça, você terá a chave da nave, vou, 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 vou. Agradecer ao céu, independente do que aconteça, você terá a chave da nave, fica pronto e voar. Agradecer a céu Independente do que aconteça Agradecer a chave da nave Convenção desgraça Nada que se faça Sem estar no céu Limite criado pela aviação Volto feroz Inquímil com o pano Que é bem diz Que vira seis ou feste o nove Caindo da cadeira Mas não tem muita dose Sem dias sem dormir na neurose E nem nível subi pode crer Um lugar pra respirar Um ar puro No bolso um jardim de flores Gold's care Espinhos também fazem parte Afinal viver bem É uma arte Agradecer a céu Independente do que aconteça Você tem a chave da nave Pra poder voar Agradecer a céu Independente do que aconteça Você tem a chave da nave Você tem a chave da nave Pra poder voar Agradecer a céu Independente do que aconteça Agradecer a chave da nave Sempre feito e sem parar Finalmente aliado O Radar E neste domingo No final da manhã Porto Alegre recebe um campeonato De K-pop É, acredite Vai ter cantores e dançarinos Do estilo musical coreano E pra falar mais a respeito Está aqui com a gente A apresentadora do evento A Tati Macieschi Tudo bem, Tati? Macieschi, né? Macieschi, tudo bem O que caracteriza esse gênero aí Da música pop Made em Coreia? O K-pop ele surgiu lá Na década de 90 já Há muito tempo Mas foi estourar mesmo Aqui no Brasil Há uns anos atrás Com o Psy Então toda música Que é lá da Coreia A gente chama de K-pop São músicas bem extravagantes Com muita coreografia Muita dança Psy então contribuiu Pra essa difusão aí Nível mundial Contribuiu bastante E aqui no sul do estado Tem muitos adeptos aí Dessa cultura? Tem bastante É Muita gente participa E o que o pessoal Vai encontrar lá Neste encontro Nesse evento? Bom, o campeonato Ele é dividido Em duas categorias Tem o solo dupla trio Que são 10 competidores E tem o categoria grupo Que são mais 15 competidores Eles estão disputando Primeiro, segundo e terceiro lugar De melhor cover de K-pop Então eles vão dublar Vão estar caracterizados Vão dançar E vão ter os jurados avaliando E os melhores Vencem As categorias então Tem solo, dupla, trio e Grupo Grupo aí Mais de quatro Pra cima Mais de quatro pra cima Duas categorias vão ser julgadas E quem é que julga isso aí? Quais são os critérios Que utilizam também? Os maiores pilares da nota É dança Figurino E dublagem Que caracteriza A performance completa Do K-pop Tá certo O evento acontece então Neste domingo Neste domingo Na An Riggs A questão dos ingressos aí Dá pra comprar os ingressos antecipados Mas também na hora lá, né? Sim Vai ter a venda na bilheteria Do próprio teatro da An Riggs Por 25 reais 25 reais lá na hora lá Então tá E tem premiação pros vencedores? Como é que vai ser? Sim Primeiro, segundo e terceiro lugar Tem premiação em dinheiro, troféu e medalha Dinheiro, troféu e medalha Tá certo E além das competições O que mais que vai ter por lá? Esse campeonato especificamente vai ser de K-pop mesmo É pra quem gosta de K-pop De cover de K-pop mesmo Só cover de K-pop Tá certo então Pra adquirir os ingressos Então vamos dar aí o endereço Como é que o pessoal faz Aonde que busca Tem na Escola Galpão de Artes em Porto Alegre Na filial é a Avenida Guilherme Alves 320 Guilherme Alves 320 Até que horas vai esse evento aí? Começa às 11h45 no domingo E deve ir até umas 2h da tarde Até umas 2h da tarde Então tá, né? Não perde aí Confere neste domingo Campeonato Sul Brasileiro de K-pop Tu vai estar apresentando, né, Tati? Vou estar apresentando E como é que é apresentar um evento desses aí? Dá um nervoso Dá um nervoso? Mas tranquilo Tá certo Então todo mundo convidado Então não percam A gente faz um rápido intervalo E já retorna com o Radar aqui na TVE Não saiam daí E já retorna com o Radar aqui na TVE Tão forte quanto bater sua cabeça no chão Sempre eu faço truque Roda de ilusão Musicalmente treinado Tô com o apoiado Eu vou vender minha alma Pra sair daí do seu lado Ainda vem ver com os montelos Meio que o senhor não invade na sua casa Sem direção Tem problema não Só tenho uma opção Voando para o alto Através do sombo A pessoa não vai falar Ele não deixa a bolsa Quanto mais eu me pergunto Menos eu sei a verdade Fico de canto Sabe o sinto e mudo Esperando o foco E se te passar E descer Voar alto Atrair o bom Sentimento Através do som Voar alto Atrair o bom Sentimento Através do som Na minha cabeça Todo mundo é igual Igual Não adianta ser humano de migar O obstáculo é um loop natural Ainda dá tempo de mudar o seu final Seu final Oh, 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 oh Oh, oh, oh Atrair não dá praça Para a gangue não se apega Aconteça E não me esqueça E faça e não disfarça Nada do mundo que paga Descansa Consciência Cansada Descendo a ladeira Ganhando o corpo A montoeira E a galera Na radeira do busão Boto pra baixo Dá certeza Que a minha natureza Mal o que passa E vem o local Voou No alto Não no asfalto Não encorte em mim Que eu não vou deixar barato Dois mil Você não é anúncio E que é o caravé É o verão De tiro Voar ao Atrair o bom Sentimento Atrair o bom Atrair o bom Sentimento Atrair o bom Na minha cabeça Todo mundo é igual Igual Não adianta ser humano De miga O obstáculo é um loop natural Ainda dá tempo de mudar O seu final O seu final Voar ao Atrair o bom Sentimento Atrair o bom 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 A banda, maquinamente, vamos bater um papo com eles. E aí, Grisara, bem-vindos ao Radar. Pô, que satisfação, incrível. Muito obrigado por tudo, que vibe. Tomar um gole d'água aqui. Que Radar bom, pegou a gente, hein? Pegou, captor. Cara, vocês surgiram no cenário musical aí com o CD Bom Dia, Vó, né? Misturando, fazendo uma fusão de estilos, né? Rocks, K, reggae, dub, né? Eletrônica. A proposta inicial se mantém aí pelo jeito, velho? Sim, a gente é bem brasileiro, né? Eu acho que o brasileiro é essa mistura de influências aí. E é uma consequência de uma convivência também. A gente tinha uma produtora, a gente começou convivendo muito, fazendo trilhas pra TV. E aí, a gente experimentou muitas coisas e o maquinamente é muito focado na mensagem. E toda essa casca do som é simplesmente pra converter a mensagem e passar da melhor forma. Traduz um estilo de vida, né? Na verdade, né? É isso aí. É isso aí. A gente aprendeu acima de tudo, assim, que além da musicalidade... A gente aprendeu acima de tudo que além da musicalidade, o nosso foco principal é a mensagem. A gente, cada um tem uma escola diferente e a gente tem um respeito muito pelo outro. Na verdade, a gente se espera muito no outro, que a gente vive disso, a gente acorda com o maquinamente. Na real, é a nossa vida. E acima do respeito que a gente tem musicalmente falando, a nossa mensagem principal é a mensagem, né? Que é pra ver esse CD também. A gente curte muito trabalhar mesmo. Tipo, há poucas horas a gente estava na praia de vocês aqui, num lugar incrível. Eu estava em cima da árvore lá, gravando uma parada. Tipo assim, em cima da árvore mesmo. Depois você pode, inclusive, acompanhar lá no nosso canal, que vai ter um vídeo legal disso. A gente gosta de experimentar os timbres, aí microfona de uma outra forma. Enfim, o nosso passatempo é ficar construindo esse planetinha música aí. Cara, e essa relação aí fortíssima com o audiovisual aí, né? Vocês podiam falar um pouquinho da King Reckney e também sobre esse mercado aí de trilhas musicais que vocês fazem. Aí são umas quantas trilhas, né, cara? É, a gente teve uma fase... E vídeos também, né? A gente teve uma fase de muito foco. A gente ainda é focado, assim. A gente só faz isso da vida. A gente se vê todos os dias. É uma banda que acorda pra viver banda mesmo. Não é aquela história de ter o grupo no WhatsApp, né? Sim. A gente, como trilheiro, assim, a gente alcançou uma meta muito legal, assim. Foram uma média de 5 mil trilhas, 5 mil músicas. Dentro disso tem... É muita coisa, né, cara? A parte eletrônica o Marinho fazia, a parte orgânica eu fazia, junto com o Careca, junto com o Fefo também. Enfim. A gente teve uma estrutura psicológica, principalmente, pra conseguir achar argumentos pra ficar fazendo aquilo. Porque todos os dias você ia chegar lá no estúdio e falar, pô, vamos gravar. Mas eu gravar o quê, pô? A TV te pede duas trilhas de tensão, uma de ação, pô. O nosso dia, ele não virava dessa forma. A gente chegava, plugava as coisas, 4 da manhã, pô, começou a tocar. Bom, no final do dia a gente tinha 10 músicas, que 3 eram ação, 2 eram mais lentas, aí 5 cômicas. Aí no outro dia a gente fazia mais 10, e mais 10, e mais 10, e mais 10. O Maquinamente veio daí, o Maquinamente veio no final das trilhas, a gente falou, pô, a gente tá fazendo música pra todo mundo, e vão fazer pra gente. Aí a gente pegou, juntou cada um o seu estilo assim, a gente fez o primeiro CD com a Bom Diavó, que tá no maquinamente.com.br. E tem esse aqui, né? O EP novo aqui, né? Esse é o EP novo, Legalizando a Arte, que te lançou pelo Midas no ano passado. Muito legal, cara, esse nome aqui, né? Achei fantástico, né? Legalizando a arte, legalize a ideia, legalize coisas boas, legalize positividade, legalize tudo que é bom. A verdade é essa, é a arte, que é tudo que é bom na verdade. Cara, e com esse trabalho autoral aí, como é que o público vem se relacionando com a banda, como é que tá sendo a recepção desse trabalho aí? Pô, é... assim, eu não posso falar pelo público, porque... vou até falar de uma forma assim... Mas a reação assim que vocês veem nos shows... Eu tô vivendo a fase mais linda da minha vida com música, cara. E as pessoas, elas estão entendendo que o Maquinamente tem um propósito de buscar realmente um sentimento real dentro das pessoas, de reconhecer mesmo. Se reconhecer no real, assim, um espelho, como um espelho, né? O público, ele hoje, ele tá girando... Eu vou falar um ponto meu, tá? Tem o mercado, existe uma coisa que é o mercado, existe uma coisa que é a arte, que eu acho que as coisas também andam juntas, mas tem as coisas separadas também. O público, de repente, ele tá focado em receber uma coisa preparada pro mercado. O Maquinamente tá fazendo uma coisa que é preparada pras pessoas. O mercado é uma consequência, então a gente nunca pensa no Maquinamente exatamente como um mercado, como um produto. Não, a gente realmente é um fator pra alterar o DNA das pessoas e a percepção do que a gente tem hoje pra prestar atenção no país e na vida. Quer dizer, tem sempre duas escolhas. Por que que a gente só vê uma? Por que a gente não consegue olhar aqui pro lado e reconhecer a pessoa que tá do teu lado? O cara é igualzinho, mas aí, usa terno, não usa terno? A vida real da gente tem muitas coisas legais que a gente pode fotografar e paralisar isso pras pessoas. Eu percebo que o mercado, eu nem sei se a pergunta era focada no mercado, mas eu entrei num lance. Eu percebo que o mercado, ele é paralelo realmente. A gente tem a função aqui de fazer uma arte, de mostrar uma percepção. Acho que a gente tá aqui no universo pra perceber as coisas. E voltando a sua pergunta, desculpa até fazer, mas como é que você falou do público, a gente veio pro Sul pra ficar três dias. Tocaram em vários estados. A gente veio pra ficar três dias aqui em Floripa e ficamos três meses pelo acolhimento da galera. A gente tem uma reciprocidade muito boa com a galera, a gente passa o nosso som pra eles e a galera acaba aceitando isso, entendendo o que tá acontecendo e acabou mantendo a gente aqui no Sul. A gente veio pra ficar três dias, estamos três meses, viemos pra Porto Alegre, fomos pro Uruguai, gravamos um clipe e assim a gente vai seguir na caminhada. O velho tem show aí marcado, como é que tá agenda? Temos dia 11, dia 11 de outubro. Vamos dar um serviço então pra o pessoal conhecer. Vai, Claudinho. Nosso apresentador de apresentações, master, senhor. Vamos lá, Claudinho. Olha ele. Senhoras e senhores, é o seguinte, é um prazer sobre isso. A gente vai estar aqui dia 11 de outubro fazendo um show incrível com o Falcão do Rapa e a banda Maneva. E é o seguinte, galera, quem quiser saber mais sobre a banda Maquinamente, a gente tá em todas as redes sociais, todas as plataformas. Então, ó, Instagram, arroba Maquinamente Oficial, Facebook, Maquinamente, YouTube, caras. Nosso YouTube, cara, tem muito, muito vídeo, tem vídeo da gente ensinando a fazer instrumento, tem vídeo de show, tem o vídeo da gente estar estando aqui agora, o Japa tá gravando a gente. Maravilha. Isso, vai estar no nosso canal. Então, tem muito conteúdo. Quem quiser saber mais sobre o Maquinamente, é só clicar na frente. E dia 22 a gente vai lançar o quê, Claudinho? Ah, verdade, ó. A gente vai fazer uma música aqui, a próxima música, que é em primeira mão, porque dia 22 a gente vai fazer o lançamento dessa música. Chama O Mercado, como vocês estavam falando. E vai ter clipe, vai estar lançado em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer. Então, fica ligado aí, dia 22 tem música nova do Maquinamente, O Mercado. Vamos conferir essa música aí, então. O radar de hoje vai ficando por aqui, mas tem reprise às 11h30 da noite, né? Fiquem com mais um, então, aí, Maquinamente na área. Ótimo fim de até segunda. Valeu. Valeu, Radar. Valeu demais. Valeu. 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 Me diga se o monstro sou eu, não. Fotos boas valem mais que atos de verdade. Variedade rasa, faca, sabe tube, mas não sabe nada. Já viu aqui do lado mais gente, dormindo na calçada que ontem tinha no mercado. E olha que o mercado é grande, hein? E olha que o mercado é grande, hein? É grande, hein? O que te faz pensar, ser capaz de controlar, o que é certo ou não? Sim ou não? Divisão! É! Vamos acender o foco na missão! Aprendi a relaxar, sem me enganar, sempre um do bom. Sempre um do bom, dois do bom, três do bom, todos do bom. Do bom! O que te faz pensar, ser capaz de controlar, o que é certo ou não? Sim ou não? Divisão! É! Atendo o foco na missão! Aprendi a relaxar, sem me enganar, sempre um do bom. Do bom, dois 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 do bom. Eu esqueci da nação, batumas e rejas, pedos, casamentos e pedras. O mundo é uma pilha, confiança e autoestima, carregador de ônibus, a bateria e a energia tá cheia. De paz e paciência, faço bem, já é quem? Ninguém rouba, só fica no batalho de sábado, não morro e nem mato, só fica do leite no meu próximo passo. Fatos boas valem mais que atos de verdade, variedade, rasa, panca, sabe tudo e mais não sabe nada. Já viu aqui do lado, mais gente, dormindo na calçada que ontem tinha no mercado. E olha que o mercado é grande, hein, Zé? Olha que o mercado é grande, hein? É grande, hein? Oh, 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 oh. O que te faz pensar? Ser capaz de controlar? O que é certo é não. Cionado, bizarro, mantendo o foco na missão. Aprendi a relaxar, sem me enganar, sempre um do bom. Do bom, dois do bom, dois do bom, dois do bom. O que te faz pensar? Ser capaz de controlar? O que é certo é não. Cionado, bizarro, não. Cionado, bizarro, não. Aprendi a relaxar, sem me enganar, sempre um do bom. Um pensamento bom atrai o bom, um pensamento bom é gratidão. Muito obrigado, meu Deus, por essa vida. De um modo furtivo, as ilícitas. Tem tudo que é alegria mais viva. E vai tão forte quando eu rio. Só que no desafio. Saindo com o fôr do apoio da Gostônia. Esquecendo na folha. Fácil a mente. Sobe como é que é. Alinhado com a TV. Fóra Alegre. 219. Registrado. 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 A CIDADE NO BRASIL